Vimos comprar as fraldas de Gael, trocamos as moedas por dinheiro Vimos comprar, compremos frutas, muita coisa Agora compremos R$157,75 Dois pacotes de fraldas e yogurto para ele, natural E um sabonete de bebê para ele também E agora vamos comprar o resto das fraldas e daqui a pouco eu mostro para vocês Lá dentro não dá para mostrar, porque tem muito jeito, tem um pouco de vergonha Mas só para mostrar para vocês mesmo Estamos indo pessoal Eu vou dizer quando é, mas não pode ser por lá O avião está aqui atrás Bastante coisa que nós compreendemos, estão vendo aí, tem verdura, fruta, boblastra Por causa de coisa A situação não pode abrir o bagageiro para achar que o cachorro foi no lixão Mas não assusta, tem papelada Acabei de chegar aqui no mercado, agora eu vou pegar o restante das coisas viu Gael Dando minha volta, vamos florear por cá Vamos levar também, gente Farinha integral para Gael, um negócio assim Fralda, 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 cadê você? Fralda, calça, está faltando Vamos procurar aqui, fralda, calça, gente Que é para dormir, né? Não vai ter Não vai ter Vou pegar aqui, gente Uns 4 pacotes isso daí 4 Só tem 3? 3 pacotes 3 pacotes isso aqui, gente Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, né? Porque Tem desses aqui também, gente Ó Ó, gente, vou levar maciante E pola higiênico Levar 2 pacotes de fralda, está vendo? Desse aqui Isso aqui é para aqui Para a roupa dele Para a roupa? É, que é para a criança E bora lá pagar agora, né, gente? Para ver quanto vai dar Simbora Vamos pagar Pronto Pronto, gente Deu 118,50 Aumenta As coisas de galho Entrando agora, gente Para finalizar Para finalizar, né? O que foi comprado com os 400 reais, né? Do cofrinho Dois pacotes de fralda Tomamos polvo Calça Eu não me lembro o valor Mas eu mostrei para vocês aí Quanto foi só isso aqui E também 3 pacotes de lenço umedecido Esse aqui foi 11,7,50 3 lenço umedecido Esse aqui, ó 3 lenço umedecido Aí também comprei Essa massinha de 6 reais Para usar na roupa de Gael, né? Comprei também Dois pacotes dessa fralda aqui Que a dele já tinha acabado, né? No caso dá 100 fraldas Dessa aqui Cada fralda dessa, gente É 60 reais, tá? Aqui deu 120 reais Só essas duas fraldas aqui E por último E não menos importante Comprei também esse Sabonete líquido infantil A Demacide Para usar nele E foi isso, gente Que a gente comprou com 400 reais Do cofre de Gael Muito obrigada por assistir Se inscreva no canal E deixe seu like